Ó, então vamos lá, só falta um gráfico para a gente terminar o nosso dashboard aqui e construir nossa planilha de gastos pessoais. E confesso para você que esse gráfico aqui de soma acumulada, para mim, é o melhor de todos. Vocês vão entender o porquê até o final do vídeo. Seguinte, se você tem dificuldade em construir esses gráficos e dashboards, eu vou te dar uma dica muito importante. Sempre que você for construir um gráfico, é interessante que você entenda que você tem que dar um passo para trás e ter uma tabela para gerar esse gráfico. Então, por exemplo, todos esses gráficos aqui que estão no dashboard, eles foram gerados a partir dessas tabelinhas aqui na aba análise. Então, eu tenho que preencher essas tabelas e gerar o gráfico. Só que para você trazer o conteúdo para essas tabelas, preencher essa tabela, você tem que construir a partir de um banco de dados. Então, você dá um outro passo para trás e pega um banco de dados para construir as tabelas. Então, olha só. Você tem aqui na aba banco de dados todos os gastos que a gente fez. No caso aqui da Paula, que é a nossa personagem. A gente pegou esse banco de dados aqui, gerou várias tabelinhas. Então, banco de dados, tabelas, gerou várias tabelinhas, construiu alguns indicadores. Ah, o que eu quero analisar aqui? Construiu umas tabelas específicas e aí em cima dessas tabelas aqui, gerou os gráficos. E construiu um dashboard, que nada mais é do que um painel com vários indicadores. O indicador aqui, soma acumulada, planejado versus gastos, top 5 gastos, gastos por mês e por aí vai. Então, essa é a dica que eu quero dar para você, fechou? Lembrando que essa resolução aqui é parte de um projetão que a gente tem, que são desafios semanais. Se você não está participando ainda, aqui embaixo tem um link, onde você recebe toda semana, na segunda-feira, um desafio para você fazer sozinho, aplicando seus conhecimentos de Excel, VBI e Power BI. E depois, na quinta-feira, você recebe a minha resolução completa, onde eu construo aqui toda essa planilha de gastos pessoais, nessa semana que está rolando aqui e nas outras tem muita coisa aí para rolar, fechou? Então, vamos lá. Primeiro que a gente tem que fazer aqui, basicamente, é construir essa tabela aqui, né? Preencher essa tabela aqui. Então, a gente vai aplicar uma função do Excel. Então, eu quero que você preste atenção na dica que eu vou te dar e depois dê um pause para pensar em que função você usaria aqui. Seguinte, o nosso objetivo aqui é o seguinte. A gente tem um banco de dados com todos os nossos gastos, onde, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui com os gastos, eu tenho um coluna com a data, descrição, categoria, né? O meio de pagamento, crédito, débito. E eu tenho duas colunas aqui que eu adaptei, que é o dia do gasto e o mês do gasto. O meu objetivo nessa tabela aqui é preencher com quanto eu gastei, no caso, no dia 3 de março. O total, né? Vamos supor que eu fiz três compras de R$20, aí o total vai dar R$60. Então, eu tenho duas etapas aqui. A primeira é aplicar essa função para o dia 1, né? Sabendo o gasto que eu tive aqui no dia 1 de cada mês, no total de gastos. E depois, de uma forma um pouquinho mais elaborada, fazer a soma acumulada a partir do dia 2. Então, dá um pause e pensa em que função traria essa soma condicional. Ah, eu tenho que somar se for dia 4 e o mês de março. Então, dá um pause, ó. Vou dar um pause aqui. E quando eu voltar, eu vou voltar falando. Ó, pausei. Sacanagem, tô brincando. Voltei aqui. A função que a gente vai utilizar é a função soma 6. A função soma 6, ela vai fazer isso. Ela vai somar se for o dia 4 e o mês de março. E a gente vai preencher só aqui na coluna D22, né? Essa que eu botei amarela aqui. E depois vai arrastar pro lado e pra direita. Pra direita e pra baixo, aí vai dar certo. Então, vamos lá. Ó, seguinte. Eu vou escrever aqui a função. Vou dar um zoom maior. Aí vocês vão entender, ó. Igual soma 6. Aí eu vou abrir aqui, ó. Ó, igual soma. Escreve aqui, ó. Quando tiver azul, você aperta o tab, ele já entra e pede os argumentos, tá? Então, presta bastante atenção aqui. Não sei se você tem mais dificuldades no Excel. Tá começando agora ou se já tá mandando bem. Essa resolução que eu vou botar, essa aplicação aqui da função, ela vai gerar valor. Pra quem não sabe nada e pra quem já sabe bastante. Porque eu vou mostrar um detalhezinho super importante. Então, presta atenção aqui. Seguinte. O primeiro argumento dessa função, função soma 6, é o intervalo de soma. O segundo, ó. Eu vou apertando ponto e vírgula aqui pra mudar. É o intervalo de critério. O terceiro é um critério 1. Aí depois ele vai pro segundo bloquinho de critério. Intervalo de critério 2, critério 2. Intervalo de critério 3, critério 3. E por aí vai. Nesse contexto aqui, a gente tem dois critérios. Eu preciso somar, se for, o dia tal e o mês tal. Então, é o dia e o mês. São os critérios. Então, eu vou voltar aqui no banco de dados e vou pensar um pouquinho. Ó, o meu intervalo de soma, o que eu quero somar com essas condições, são os gastos. Então, isso aqui é o intervalo de soma. Coluna C. Saca essa. Ela precisa ser comum a todas ali. Quando eu arrastar, tem que estar presa essa coluna. E aqui, eu tenho um intervalo de um critério do dia, o intervalo do outro critério, do mês. Tá? Então, não importa se esse aqui é o critério 1 ou 2. Não importa a ordem lá. Então, vamos fazer aqui pra vocês entenderem. Vou botar aqui, ó. Igual soma 6. Igual soma 6. O intervalo de soma, você já sabe qual é. Fala aí que eu vou ver aqui, ó. Alguém gritou aí coluna C? Isso aí, coluna C. Clica aqui que serve, vai pegar todo mundo. Poderia selecionar daqui até lá embaixo, mas aqui já fica bem tranquilo. Ponto e vírgula. Antes de você mudar de aba, você pode já selecionar o segundo critério aqui, que é o intervalo do critério 1. Vamos escolher que o critério 1 é o dia. Então, a gente vai escolher aqui a coluna H. Beleza? Antes de mudar de aba, você já aperta o ponto e vírgula pra não mudar esse pedacinho aqui, né? Que é o banco de dados, que é o nome da aba, e fica na coluna H do banco de dados. Tô aqui no critério 1. Vou voltar pra aba análise. Não consigo clicar aqui no número 1, que é o meu critério mesmo, né? Mas eu vou clicar aqui na coluna, na célula C21, que tá o dia, tá vendo? E vou botar a setinha pra baixo. Aí ele já pegou o C22 aqui. Eu vou dar um Enter aqui, que vocês vão entender que já somou aqui, já fez uma soma. Lá no banco de dados, se eu clicar aqui na coluna C, aqui embaixo, eu vi que eu gastei no total quase 15 mil reais. Só que, se eu chegar aqui, por exemplo, ó, selecionar tudo aqui, botar Ctrl Shift pra baixo, apertar aqui em dados, colocar o filtro, tá vendo? E subir agora com Ctrl pra cima de novo, presta bastante atenção. Talvez você tenha dificuldade com esses atalhos, mas eu dou, já já eu falo sobre isso com você. Se eu apertar aqui, por exemplo, ó, selecionei tudo, então eu selecionei a tabela inteira, apliquei o filtro, cliquei aqui e só botei, ó, tirei aqui e botei o dia 1. Ele vai mostrar aqui o que eu gastei no dia 1. Em todos os meses, no dia 1, eu gastei 2 mil e pouco, 2.137. Então tá certo, fiz um teste aqui. Mas se eu pensar só em março, no caso, eu gastei, ó, 622. 622, então quando eu adicionar o mês, eu tenho que achar esse valor 622. Vamos ver se vai dar certo, ó, voltei pra análise aqui, cliquei aqui. Aí eu vou continuar adicionando, ó, fiz o intervalo de soma, tá certo. O intervalo de critério 1, coluna H do dia. O critério 1, que no caso aqui, nessa célula aqui que eu tô preenchendo, é o dia 1. E agora eu vou chegar aqui, ó, e vou colocar o intervalo do critério 2. Então eu volto lá pra minha aba banco de dados, clico aqui na coluna I, né, pra pegar. Não esqueço de apertar o ponto e vírgula antes de mudar de aba, isso é muito importante, tá. E clico aqui no mês de março. Quando eu dou entre, ó, eu acho aquele 662, tá. A gente vai arrastar pro lado aqui e vai dar certo. Será? Ó, joguei pro lado, deu tudo zero. Por quê? Lembra que a coluna C aqui é dos gastos? Quando eu jogo pra direita, ó, joguei pra direita, ele virou coluna D. Porque eu preciso prender essa coluna, eu preciso travar as células, travar o intervalo. Então se você tem dificuldade, você tá começando agora no Excel, comenta aqui embaixo no vídeo falando assim, tô começando agora. Eu vou pensar numa forma de fazer você sair do zero, talvez fazer um mini curso mais introdutório, mas continua aqui comigo, fechou? Então fica até o final aí. Mas comenta aqui embaixo, tô começando agora, fechou? Pra eu saber que tem pessoas que estão começando agora e por aí vai. Pra eu travar aqui, eu simplesmente seleciono aqui, ó, clico aqui, né, seleciono aqui e aperto a tecla F4 ou FNF4, dependendo do seu notebook. Aperto de novo no intervalo, ó, então todo intervalo eu vou travar, não quero que esses intervalos mudem. Ó, travei todos. Vai ficar um cifrãozinho aqui, ó. Dei Enter, joguei pro lado, será que vai dar certo? Pra eu jogar pro lado, pra eu arrastar pro lado, ó, quando você arrastar pra baixo, tá vendo? A célula, ela desce também, entendeu? O intervalo vai pra direita, a célula também, por aí vai. Então você tem que tomar cuidado com isso tudo. Então você volta aqui, ó, vai ver que dá problema ainda, a gente tem que pensar agora nesses critérios. Pensa comigo aqui. Quando você jogar pra baixo aqui, você quer que o dia 1 vire dia 2? Quer. Então, essa célula aqui, C22, quando ela vira C23, ela muda o número. Você quer que mude de C22 pra C23? Você quer que essa célula vire essa? Quer. Então você vai chegar aqui e vai perguntar assim, ó, pro C22. C22, você quer mudar o número? Quero. Então beleza, então deixa ele mudar. Agora você quer mudar a coluna? Você quer que, por exemplo, o dia 1, quando eu jogar pra abril, ele vá pra cá? Igual, ó, por exemplo, joguei pra cá, pra direita. Ó, você quer que o C22 vire D22? Não quer. Então se você não quer mudar o C pro D, você trava o C, que nem a gente fez antes, ó. Só que pontualmente aqui, ó. Então você clica aqui no critério 1, tá vendo? Aí você aperta o Fn, F4 ou F4 algumas vezes, até que o cifrãozinho fique só atrás do C, entendeu? E aí você vai fazer a mesma coisa aqui no D21, só que é o contrário, ó. Você vai clicar aqui até aparecer, ó. Você vai atravessar o 21. Por que o 21? Porque aqui na célula D21, você não quer que vá pra baixo. Então você não quer mudar de 21 pra 22, mas você quer mudar do D21 pro E21 e pro F21, entendeu? Você quer que vá pra direita. Tá bom? Então é isso. Então agora você arrastar pra direita. Ó, aqui é zero mesmo, porque não teve gasto no dia 1 de abril. Aí você pega aqui, ó, e dá dois cliques aqui nesse cantinho. Ele vai preencher até lá embaixo, até no dia 31. Lembrando que essa tabela aqui já tava pré-pronta, né? No desafio semanal eu construo toda a planilha aqui, a resolução desse desafio 02, né? A gente tá no desafio 02. Então essa tabela aqui é uma tabela que o indicador é o quanto eu gastei ao longo do mês. Então eu tenho os dias aqui do dia 1 ao 31. Vão ter meses que não vai ter gasto aqui no 31, né? Mesmo que, na verdade assim, por exemplo, eu não lembro de cabeça agora, mas 31 de março existe? Aí teria ali. No dia 1 de abril ia estar zero, não tem problema, entendeu? Vamos lá. Só que tem um detalhe aqui, que é onde eu falei que vai ficar um pouquinho mais avançado. Pra você criar uma evolução dos gastos e você acumular ali a soma dos gastos acumulados, que é o nosso indicador aqui no caso, a gente precisa fazer uma sacada aqui. Então, por exemplo, o dia 1 eu gastei 662 em março, no caso, tá? Tô puxando aqui. Só que no dia 2 eu acumulei zero reais mais o que eu tinha gasto antes, que é a mesma coisa, porque eu não gastei nada. Agora no dia 3 eu gastei mais 10 reais, mais o que eu tinha acumulado no dia 2. E aí já dá um pouquinho mais, 673. Eu vou fazer a mesma coisa, só que direto na fórmula. Eu vou pegar aqui, ó, a partir do dia 2, né? Essa é a aplicação um pouquinho mais elaborada. E vou somar aqui, ó, depois do parênteses, tá? Fechei o parênteses, eu abro aqui um mais e clico no valor de cima. É só isso. Dou enter, copio aqui, ó, copio aqui. E aí seleciono tudo e colo. Ou simplesmente arrasto pra direita aqui, ó. Aí já acumula aqui, ó. Clico duas vezes de novo, ele acumula. E agora o que eu vou fazer? Vou selecionar essa tabelinha toda aqui, Ctrl Shift pra baixo. Vou lá na aba inserir. Clico aqui nas linhas, ó, no gráfico de linha. E gero aqui. E eu preciso adaptar esse gráfico, deixar ele mais bonito. E por aí vai. Posso mudar as cores dele. Esse, ele veio aqui, ó. Se eu clicar no gráfico, aqui tem uma aba aqui dos gráficos. Selecionar dados. Ele acabou achando que o dia, por ser o número, são dados também que vão aparecer. Mas na verdade ele é o eixo. Então a gente tem que adaptar aqui também. Entendeu? Eu posso excluir aqui. Aqui no editar, eu de fato seleciono aqui o dia. É a mesma coisa visualmente falando, mas na parte técnica que é importante selecionar certo. E aí assim, vai ficar aqui, ó. Posso mudar o título aqui, posso fazer um título flexível, posso mudar as cores. E aí se eu quisesse, ó, criar uma aba nova de dashboards, pegar esse gráfico aqui, clicar com o botão direito, recortar ele, e lá na planilha 9 colar, ele vem pra cá, eu organizo tudo. Entendeu? Ou então, por exemplo, posso usar um atalho, ó. Clico nele, bota Ctrl X, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V, copia e cola. Ctrl X, Ctrl V, recorta e cola. Beleza? Então beleza, fiz meu gráfico aqui. Aí, ó, como a tabela já estava pronta e criada aqui, nosso dashboard ficou pronto. Vim aqui no layout de página, ó, tela inteira. Deixei ele grandinho aqui. Posso configurar aqui melhor, pra deixar mais bonito. Mas isso é um assunto pra depois. A gente pode fazer um desafio aí que é focado na criação desses dashboards, em todos os detalhezinhos aqui. Lembrando aqui embaixo, tem um link pra você se inscrever no desafio, pra você de fato saber como que eu criei tudo isso aqui do zero. Não só o dashboard, mas as tabelas, o planejamento aqui dos gastos, as categorias dos gastos, o banco de dados. E por aí vai. Então entra aqui embaixo, se inscreve no desafio, no link aqui, www.motim.me barra desafio. Tá aqui embaixo o link. Deixa eu mostrar um negocinho legal também, que a gente vai fazer na resolução completa, que é, eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês, essa resolução aqui no Power BI. Então, por exemplo, ah, antes de falar isso, eu vou te mostrar o porquê que eu adoro esse gráfico, né? Seguinte, esse gráfico, vou dar até um zoom aqui pra você entender, ele é muito bom, porque ele te dá uma sensação muito fácil de como que você tá no mês, desde que você anote seus gastos e vai jogando aqui semanalmente. Então imagina que, por exemplo, a gente tá no mês de maio, assim. Hoje é dia 16 de maio, tá? 16 de maio. Eu estaria aqui mais ou menos, né? Esse resto do gráfico pra direita, o laranja, não teria. Quando eu olho pra cá, eu falo assim, cara, meu gráfico, ele tá abaixo dos outros dois meses anteriores. Então eu tô bem, eu tô gastando menos que os meses anteriores. Pô, me senti bem e tal, você vê que até aumenta um pouquinho, porque quando você tá abaixo, você se sente mais com vontade de gastar ali, quando você tá acima, você dá uma travada. Mas o mais importante é isso. Quando, por exemplo, assim, ó, você tá... Deixa eu mostrar aqui, ó. Você começou o mês de março. Aí você foi, gastou aqui, não sei o que, esse gráfico cinza, tá? Finge que só tem um gráfico cinza. Aí você começou a gastar em abril, foi, foi, foi. Aí, do nada, pum, já passou aqui, gastou R$1.500 acumulado, entendeu? Aí você fala assim, cacete, tô gastando muito. Aí tá vendo que ficou retão? Por quê? Porque você, teoricamente, sabendo que você gastou mais em abril do que em março, você fica um pouco mais travado ali pra gastar. Se na semana passada você foi no barzinho ali com seus amigos, suas amigas, e gastou R$100 lá no barzinho, quando ela te chamar de novo, você vai falar, pô, não vou não, porque meu gráfico vai estourar ali, entendeu? E aí, isso você tem muito legal também no Power BI, né? Que você consegue adaptar aqui, botar uns filtros, então, por exemplo, você consegue aqui, é, reduzir aqui, ó, aí você vai avaliando aqui, fica muito mais fácil, tá vendo, de você visualizar. Isso aqui eu construí no Power BI, e basicamente, é, ó, você pode filtrar aqui também, por aí vai, e basicamente, enfim, não vou mostrar como faz isso aqui agora, não é papo pro desafio, fechou? Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se você gostou e não comentou ainda nesse vídeo, comenta aqui embaixo, segue a gente aqui no canal do YouTube, que tem muito conteúdo legal aqui, vários vídeos, fechou? Então é isso, valeu! Tchau, 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 tchau!